Tá daqui ó, nem deu trabalho. Alcançou a nossa vontade já? A tigera perfeição é uma coisa, permanecer com ela é pouco. É por isso que eu tomo o Farmo do Complex, multivitamínico com complexo B, que auxilia no metabolismo energético. Ele me ajuda a seguir em frente. Novo Farmo do Complex. A tigera perfeição é uma coisa, permanecer com ela é pouco. A tigera perfeição é uma coisa, permanecer com a tigera perfeição é uma coisa, permanecer com a tigera perfeição. E ao momento da sua vida, que é essa, que há de ser. Uma nova fase vai começar no Devói Brasil. Terça, depois do segundo sol. É hora da batalha. Sai quem tá de volta nessa fase. O motor mais amado e devido pelo estético. O motor que bloqueia. Não passa a atenção. Com novidade, tem graça. Eu adorei. Se você não me assinou. 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 O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil.